Pode fazer, depois eu falo Aham, aham Fala aí galera, que é o OctDark E estamos aqui para jogar com a nossa Cisne E estou aqui com o Drovan E ele é o Drovan Gamer aqui Cansado pra cacete Isso eu gravo em 5 vídeos É, enquanto isso eu gravo meus dois por dia Bem, estamos aqui para jogar com a Cristal, a nossa Cisne bem fofinha Que eu estou gostando muito de fazer uma série com ela, sabe Tipo, olha gente, eu estou sentindo como se essa série fosse perfeita, sabe Olha essa pontinha dela Leão de ouro Aqui, agora eu tenho que treinar com os soldados Fala logo com os soldados E congélios E aí Drovan, qual é a sua opinião? Você acha que vai conseguir muitos inscritos para o seu canal? Ah, eu acho que sim, eu espero Isso é difícil vai, mas eu espero que eu consiga Com certeza você vai Não, ela tem o pó de diamante como ataque Difícil porque ninguém está vendo o inscrito do Digimon Ninguém gosta, pelo visto Eu assisto Eu sei, eu também assisto, mas ninguém assiste Parece que fez um gosto do Digimon ou tudo mais Bem, se você vir as minhas... Eu não sei Eu não sei se é pela minha edição Que eu não sei editar Eu faço qualquer coisa na edição Ou porque eu não gosto não realmente Olha meus vídeos Depois você fala quem que... Depois você fala alguma coisa sobre, ok? Porque é sério Olha minhas autorizações Eu deveria ter mais que isso Pelo menos você tem E eu não tenho Ah, pessoal Quem comentar Stephanie nos comentários Vai ganhar um belo de um like Hidrovan, se você já viu a minha... Minha cisne Você sabe que o cabelo dela é o idêntico ao da Stephanie, não é? Uhum Daquela do... Daquela do Lizzie Town Agora vai, vai, vamos lá Tente se animar batendo palma Sim Um, dois, praima Ah, eu vou ter que falar com... Ah, esqueci essa parte de falar com o Cavaleiro de Ouro, bem? Como ela é aquariana E eu sou pisciano Eu vou deixar que ela fale com o Cavaleiro de Ouro Na realidade, não importa qual Cavaleiro você fala aqui Na verdade, Drovan É É, realmente E o seu Odisseus, que eu upei? Eu gostei muito Eu quero já já pegar a... As asas É... É... E aí E aí Eu não sei porquê, mas esse fucking escudo me deixa puto quando eu olho pra ele. É tipo um escudo de cisne, é tão útil, não é? Agora que falamos com o grande mestre, até logo, ah tá, falamos com o grande mestre. Antes pessoal de continuarmos isso, já se inscreveram no canal? Eu não estou ouvindo direito, já se inscreveram no canal galera? Sim. Ótimo pessoal. Que essa inscrição ajuda muito na hora de divulgação do canal, e também ajuda sabe como? A conseguir mais inscritos e depois dominar o mundo. É uma coisa de qualquer ser humano normal querer dominar o mundo, não é? Tipo, Trovan, você tentou dominar o mundo essa semana, né? Sim, tentei. Pena que o planeta disse que não queria. É, exatamente. Pelo menos somos democráticos, né? É, pelo menos somos. Hum, dá pra trocar a roupa aqui da personagem agora. Pessoal, estou jogando equipamentos inúteis aqui dentro da mochila. Mochila, mochila, eu sou a mochila, tenho muitas coisas pra você. Tudo o que você precisar, sei que posso te ajudar. Conhece essa? Hum. Provavelmente você conhece, né, Trovan? Uhum. E agora vamos checar o e-mail que eu tenho aqui de itens. Nossa, está vindo muito item. Sério, pessoal, eu acumulei muitos e-mails de itens. E aí, Trovan, você lembra que eu não entrei nessas contas durante um bom tempo? Nas suas? É. Sim. Acumulou tantos itens. Hum. Sério, se você estivesse vendo esse vídeo. Bacana. Aí, Trovan, o que você acharia de, tipo, se eu conseguisse contato com mais youtubers e conseguisse com que nós conseguíssemos mais inscritos? Hum? O que você acha de, dessa pessoa que você fala, conseguir mais contato com mais youtubers para conseguir mais inscritos, para você e para mim? Ah, será muito bom. Ele ajudou muito para a gente. É, realmente. Alianças no YouTube, galera. Valem um ouro. E a merda aqui que tem tantos itens que não dá nem para fazer a conta. Eu vou ter que abrir o... Aqui a aba de novo. A aba aqui do Shopping de novo. Jogaram alguns itens que eu não vou usar por enquanto. Uhum. É, realmente. São muitos itens. Uhum. É, realmente. São muitos itens. Correio. Pegar tudo. Pegar tudo. É, já peguei tudo. Pessoal, tenho dois pacotes aqui para abrir. Presente de iniciante nível 10. Que eu não sei o que vai vir. Veio roupinha. Sabe aquela roupinha de onça, Drovan? Hã? Lembra aquela roupinha de onça, Drovan? Ah, sim. Aquela roupinha de onça tão bonita que você provavelmente não quer nem ver na sua frente. Sim. E o pacote Anjo da Moda. Veio ele? Veio ele pelo visto, né? Veio duas armaduras de câncer. Se esse FTP me mandar guilda, eu arranco a cabeça dele. Vamos guardar isso aqui também. Isso aqui, aqui. É, pessoal. Ela veio equipada com armaduras de touro, câncer e virgem. E não se preocupem, nas próximas contas eu entro antes para tirar os itens. Tipo o dragão. Ah, esqueci. Eu tenho que gravar a porra do vídeo do dragão. Eu odeio jogar de dragão. Eu vou falar a minha opinião pessoal sobre isso, que eu prefiro o dragão marinho que dragão. Por quê? O dragão é muita defesa. Eu odiei isso. Eu gosto de ataque. Não, o marinho é ataque e defesa. Eu sei. Por isso que eu preferi ele. O dragão normal é só um tancão gigante. Ah, eu tenho que falar agora com a Eudora. O que eu me lembro, acho que eu tenho que fazer de novo a missão do Orfeu. Coitadinho do Orfeu. Sério. Imagina se o Orfeu estivesse vendo meus vídeos. Uhum. Pô, tem como você parar de fazer a minha esposa e eu ver essa senhora da minha esposa morrendo? Eu ali disse que ela é muito estúpida. Essa piada da Euridice vai morrer nesse vídeo, provavelmente. Uhum. Quer trocar? Não. O quê? O quê? Alguém entrou na cal? Não. Quem disse que essa garota de roupa preta não é a Pandora, gente? Tipo, Drovan, a garota de roupa preta é a Pandora? Não, jamais. Tá louco. Pandora é diferente. É, ela só usa um vestidão preto, um cabelão roxo. É diferente essa mulher de cabelão roxo e vestidão preto. É, exatamente. A Pandora, ela usa branco, né? É, tem cabelos verdes e depois disso tem um mega laser nas costas. É, e uma arpa que vira uma metralhadora, né? É, todo mundo sabe que é assim que é a Pandora. É. Essa Pandora é fake. É, provavelmente vocês sabem que todo episódio 2 meu é... Como vamos ver a Eudora, a Eudidice morrendo? Né? Exemplificação. Porfeu, você tem certeza que é seguro? Ah, claro, querido. Cinco segundos depois. Porfeu, você disse que era seguro. Eu não tenho culpa se você foi morrer e me seguiu até lá. Isso, realmente, a Eudidice é da própria morte. Era que decidiu seguir o Orfeu e sabia que não podia. É. Querendo ou não. Verdade ou mentira? É, é verdade. Sério, Eudidice. Eu lhe disse que você deveria fazer aulas de inteligência. Eu lhe disse que você é uma mula. Eu lhe disse que você nunca aprendeu a como lutar. Eu lhe disse. Sério, as pedras da Eudidice são eternas. Que o nível de inteligência dela... Nossa. É incrível. Ah, agora eu posso pegar o prêmio. Prêmio de hoje? Obrigado. Ah, posso abrir também o saquinho. Ótimo. E abre aqui também. Novos níveis, novos poderes. E também agora eu posso equiparar o colar. Vamos. Eu vou abrir para mim mais forte aqui rapidinho. Uhum. Agora eu vou abrir para a próxima. Bom, pode vir. E isso foi um oferecimento de Motoqueiro FDP. Sempre atatanando a sua vida. Motoqueiro FDP. Sempre com você. Concluída a missão Aceita Ah, pessoal, a saga de Rosan, se vocês quiserem que eu adapte ela com os meus personagens, eu faço para vocês É sério, vai ficar muito legal Atreus Não Atreus, eu te disse, você é um inútil Mas pai, eu não Atreus, sua mãe está até desonrada Você acabou sujando a honra dela fazendo um lanche com Nutella E salame Voltei, vou lá pegar uma garrafa de água Ótimo, todos precisam de um pouco d'água Inclusive a garrafa d'água Nossa, essa mulher nem lembra Pandora É, nem com essa placa, que eu nem sei o que está escrito aqui Tem alguma coisa, mas realmente Descrito, não entra na floresta Perigo Ah, está em Grego, cara Você sabe ler grego? Não, mas você lê japonês um pouco, então Grego não é o japonês Mesmo assim, é o que, é o que, é o que, que faz mais sentido Aparecer Entendeu? Ah, sai daqui sombra misteriosa Engraçado, no início o golpe, nesse golpe aqui Você trata ele como Nossa, é o golpe mais poderoso Mas depois que você avança, você nem usa ele Engraçado isso, não é? No início, esquilo da armadura Nossa, eu adorei Aí depois você vê o que Nossa, que Skill inútil Sabe, eu queria logo destravar o auto Automático Né? Depois tem que bolar de cavaleiros Depois na Do Na de cavaleiros futura Dizendo É, com certeza Temos que bolar ela Ah, boa Dizendo Futura de cavaleiros Acho que temos que bolar Um inimigo que represente o Hades O que você acha? Boa E a nossa original de cavaleiros Ela, acho que eu tô disposto a fazer Beleza Eu também quero fazer ela Ela foi tão injustiçada Tipo Quantas vezes Você viu pra tampar ninjas Mas tipo Eu tô enjoado Mas A cidade de lá Eu não vou enjoado Então Faço assim É E tipo é cavaleiros É Aliás Vamos bolar um inimigo Mais forte que esse líder Os cavaleiros negros Que tá um referente Vamos dizer o seguinte Um referente a Hades Um referente a Poseidon E Eu te deixo Eu te deixo encarregado do Poseidon Beleza E os dois são irmãos O que? É É São irmãos demais Meu personagem é tipo O filho da Personagem Então E a armadura é igual O da mãe Porém Tá E a Dragon Bleach Cara Dragon Bleach Achei interessante Eu também achei interessante Também Tipo Me deu no ar Tipo Essa Você quer fazer Só não quer fazer mais Tipo Ninjas Tipo Eu vou tentar fazer Mas tipo Aqui já tá muito maçante Muitas coisas Entendeu? Eu tô tentando renovar Já Enjoou Vai demorar Pra esse enjoo sair Eu sei Vamos demorar um tempinho Pra fazer a nova temporada Tem que bolar tudo Do zero Dessa temporada Porque você lembra Que aconteceu no início É que você lembra Que eu fiz no início Tipo Enfim suas coisas Na história Bem Ficou interessante Mas agora eu tenho que bolar Porque tipo O DP botou tanta coisa Que ele gosta Que não tem muito Pouco sentido Pra mim A gente tem que fazer Pra poder fazer sentido É Vamos fazer o seguinte Ele e as coisas Do Teve Que fez também Tão aleatórias Ah Achei a Thumbnail Achei a Thumbnail Do vídeo Ah não Virgem Gestão das Magnéticas Parte 2 Não Não acredito Virgem Gestão das Magnéticas Parte 2 Não Não Eu 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 não quero Nem pensar nisso Sabe O que aconteceu LP Drovan Sabe O que aconteceu Drovan Aqui Aqui Dropou A armadura De Não acredito Virgem As peças Ou A Temporária A Temporária É Tipo Virgem E as Rodas Magnéticas Parte 2 Concordo Tá De nossos Cavaleiros Temos que fazer O seguinte Número 1 Temos que Bolar Alguém Que represente O Poseidon E alguém Que represente O Hades Número 2 Fazer Tipo De uma Saga De Coisa Dos Céus Também Ia ser divertido A gente faz Tipo Outros Personagens A gente pode Fazer Tipo A versão Bronze Boys Eu vou Ficar Brincando Com essa Armadura Enquanto Eu Fazia Skills Sério É divertido Demais Usar Armadura De Ouro Hiper Upado Desse Jeito Aqui Depois Eu tenho Que Armadura De Sagitário Na Minha Na Jout Seu Tô Precindo Juntar O Meu Citar Nossa Promete Juntou Fragmento De Ouro Liga 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 Conta Não Te Comodá Então Eu Vou Comprar O Normal Seu Que Comprar O Seu Que Cara Armadura Seu Gostou Do Diceo Que Eu Fiz Pra Você Sim Mas Tipo Eu Cabe A Diceo Mas o fragmento é vinculado. Aí eu vou comprar gêmeos realmente com o meu de gêmeos. O meu dragomarinho de touro. Eu vou arrumar a frase para você. Seu touro marinho. É. O dia dos bovinos ganharam nadadeiro pra nadar na água. Galera, hashtag sarrada bovina. Não esquece. É, quem não ama o meu vídeo da sarrada bovina? Ah, você já ouviu falar da sarrada bovina? Ah, 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 ah. Se não ouviu, não diz nada que eu vou falar. Ah, ah, ah. O movimento é fútil. Uso músculo do clúteo para a cor. Por zona, usa a mão. Coviço combinado com um poderoso salto. No momento suplementamento. Que todas as minas vão pirar. Lentária sarrada bovina. Lentária sarrada bovina. Ai, ai, ai. Ei, espera aí. O Rodório, a distância, ele fica diferente. Olha só o modelo do Rodório bugado, galera. Ah, te peguei, Rodório bugado. O movimento é inútil. Ah, matar esses carinhas com um hit é muito legal, Drovan. A lendária sarrada de virgem agora. Não, virgem e as ondas magnéticas, parte 2. Não é? A lendária sarrada de virgem. A lendária sarrada bovina, barra virgem. É sério, pessoal. Usem as armaduras para farmar no nível mais baixo. Sério, é muito legal. Me dá um ânimo na hora de jogar. E agora, adeus, armadura de virgem. Volte outro dia. Para nós possamos concretizar as nossas histórias. Eu quero armaduras de virgem para a minha personagem de beijos. Realmente, eu quero ter todas as 12 armaduras de ouro. Muita gente acha. Ah, isso é só para visual. Mas eu gosto, cara. Tipo, você não se sente poderoso com 12 armaduras de ouro? Pegar o sangue do Hades. Pare. Entregue o sangue do Hades. Alex é um aspirante traidor. Quer saber? Esse cara merece um ataque especial. Ele ficou congelado. Agora eu vou ter que conversar com o nosso amiguinho Rodório. O primeiro Pegasus. Que eu não vou repetir a frase. Nossa, como ele parece um Pegasus. Já foi feita muitas vezes. É. Bem, eu tenho aqui... Eu não vou parar nada na conta por enquanto. Por conta que eu estou esperando que o tempo acabe aqui no vídeo. E aí, assim, talvez possamos. Sei lá. Eu não vou ver Cardcine. Não com essa conta. Aliás, pessoal. O que vocês acharam da minha série? Ou o que estão achando das minhas séries? Exato. Galera, deixe de gostei. Divulgue o nosso canal para os seus amigos. Acesse o meu canal para você ver vídeo de Gimão que eu estou postando. Passem lá no canal do Drogam Gamer. É difícil de fazer os vídeos que eu vou te contar. Passem lá no... Passem lá no... Passem no canal do Drogam Gamer, pessoal. O canal do Drogam é muito foda. E mais, tipo... Eu estou sofrendo para conseguir fazer as evoluções certinhas do time que eu estou montando. Está bem difícil. Mas eu estou tentando o mais do possível. É o time que você montou, né? É. O time. Que eu estou montando ainda. Mas já está pré-feito, já. Tá. Vai com Orfeu de Liria. Matida do mundo... Mundo do machacina. Acalme-se, Orfeu. Orfeu. Enredo. Vamos ver a Oridice morrendo de novo. Então, Orfeu. Como é que está no rei... Como é que é que o que te colocamos? Você não tem um... Será que o Diorno veio aqui para te torturar? Por quê? É que o Drogam... É que de tantas vezes que estamos vendo ela morrendo... Acho que o Diorno está torturando o nosso amiguinho... Orfeu. É difícil porque... Deve ser o Hades que está torturando. Porque a culpa é do Hades. Deve ela ter morrido. Eu sei, mas... Hades não. Pandora, nesse caso, né? Eu sei, mas ficar vendo a história de novo e de novo... O Hades está torturando o Orfeu. Ou o Diorno no Recoem Infinito. É impossível. Porque o Diorno está cuidando da máquina. Vai ter tempo para ir lá... Ficar torturando o Orfeu. É um meme, cara. Isso é um meme. E agora... Orfeu ficou triste pela morte da Euridice. Mas Euridice que ela é uma vaca burra! Tá. Depois de zoarmos muito a Euridice... Nem um pouquinho que eu sei demais ela, né? Não, quase nada. Que bom. Doce músculo do glúteo para proporcionar o seu visual. Sabia que o Mr. Paulo do Full ele trocou de jogo, trocou de conteúdo tantas vezes, que nem faz mais sentido ver o canal dele às vezes, né? É. Mas é divertido do mesmo jeito. Ah, sempre um episódio da Fênix e um do gelinho. Sempre jogando gelo nos adversários. Sabe, eu sinto como se as pessoas que eu conheço isso aqui no jogo gostassem de uma recepção gelada. Sê... Sê, Sê, Sê... Sê, 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 Sê... Corram! Eu acho errado que o Hades tenha mandado o cachorrinho dele para matar alguém. Porque como sabemos O cachorrinho dele morreu Não uma vez, né? Mas você mata ele não aqui só Você mata ele aqui E no inferno também Para quem não se lembra No capítulo do inferno O Hades manda o cachorrinho dele Para tentar te segurar Exatamente porque é um covarde Pede para os animais Fazer o trabalho Tudo bem, então Você quer brincar, cachorrinho? Pode, diamante! A Aurora é uma prisioneira De alto risco Ela quase destruiu Sete famílias Incendiou seis casas E depois disso Foi pega e levada à justiça Após isso A justiça decidiu O que fazer com a Aurora Execução? A Aurora O que você achou dessa? Uhum É uma tirinha do zodíaco Só você procurar Sim Já soube dessa? Uhum Já sim Olá cavaleiro de... Não sei o que Por conta que eu não lembro Sabe Esse cara nem lembra Cavaleiro de Gêmeos, né? Uhum Eu adoro Nem lembra Ela é tão diferente Tão menina de preto É a Pandora do Submundo Ah, sabe Eu acho que a Pandora É uma das personagens Que eu acho que é mais FDP Mas que ela fez um ato tão bom no final Salvando o Ikki É Agora tem que falar com a Eudora Qualo Ah, agora tem que falar com a Eudora Primeiro vou... Mas antes de falarmos com a Eudora Vamos falar com o velho Professor Kurumada Que ele vai... Não, não, espera Que esse velho Não pode mais proporcionar Mais nada Porque não queremos mais Uma geração de 100 pivetes Que vai Provavelmente 80% Morrer Essa foi boa, né? Foi Tudo bem Vamos fechar aqui o vídeo E não se esqueçam, pessoal Se o Professor Kurumada Aparecer na sua casa Tranque Não é pra trancar a casa É para que você tranque a casa E aponte uma arma pra ele Porque o FDP vai tentar comer tua mãe Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem E turururu Tu turururu T Quiz came